MÚSICA Pessoal, tamo iniciando mais um vídeo aí De GTA 4 Tá eu e o Rafael na mesma VTR Nós tamo deslocando Que o Copom acabou de irradiar um ferroce Produto de furto Lá na frente, Steve Bora, bora Eita, voou Segura aí, Steve Quebrou aqui, ó Segurou ali, já entrou na calçada Vou pôr um visual, acompanhamento Viatura no acompanhamento Ferroce prata Vai vai, Diogo, vou ter que furar o pneu Essa porra Acompanhamento por enquanto, dá pra ir tranquilo Bateu 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 Deixa eu arrumar minha primeira pessoa aí Acompanhamento aí, Copom Minha VTR é baixa, cara Vai bater, vai bater, vai bater Olha, voltou pelo mesmo lugar O cara tá apavorada Tá, tá apavoradão Sentido DP, Copom Fazer uma parada máscara Ele que deu aí Nossa, esse cara tá fugidão mesmo Não, esse tá... Veículo roubado, hein, Copom Nossa, fila da mãe Tô querendo atirar no pneu dele Opa, opa Bateu, bateu, Steve Vai, vai, vai Vai, vai, vai Perdeu, ladrão Caramba, tira, hein Tira, hein Tá preso, tá preso Tá preso Não vem pro meu lado não, Cusão Vem pro meu lado não Prender, fica na cautela Beleza Toma na cabeça, toma na cabeça Ih, ih Ah, era? Crachou LCPD, ó, barulho Crachou LCPD De boa Bom, é importante Vamos levar o veículo ali Um minuto Qual o veículo? É Tem um DP aqui Vai pro veículo, então Acho que eu vou cortar por aqui até, ó Pode ser Deixar aqui, ó Na garagem O dono vai vir buscar O dono vem buscar depois Onde vale o CPD de volta, né É, o copom tá pagando um distúrbio, Steve Distúrbio? Distúrbio Joguei aí o QTH Marcou, né Ah, já vi ali É que lá embaixo? Eu acho que é, hein Nossa, lá embaixo é BUSH, hein Tem river embaixo, cara Bem de boa pra não fingir que tá batendo ainda no vídeo Não, põe aí em primeira pessoa e não buga Buga, né? É Qual carro que é? É Space Fox Aqui Olha o Locker 2017 PMPR É logo aqui Tem que derrubar o portão Aí, todo mundo Parou aí Mano na cabeça É, quanto? Ei, o que vocês tão fazendo aqui? Ô, ô, ô Parou Já tomou Parou também Já manda Já manda Vai tomar É, tem um chumbo Vai fácil todo mundo nessa bichinha Já que é pra vazar Eu não vou levar ninguém mesmo Vai dirigir? Quiser puxar Aqui Um aqui Vai, vaza aí, cuzão Que é assim Pode Copom, a ocorrência aí foi finalizada pelo QTH Sem novidade, tudo tranquilo Conversamos com os indivíduos É Foi tudo resolvido na base da conversa, cupom Pode dar que Foi finalizado daquele jeito Pode dar QTH Pode dar QTH Cario Fardamentinho Da cor antiga Da PMSP Pior que ficou top Cadê seu casquete, Steve? Só sem ele? Perdeu na ocorrência Pois já, chefe Pois já, chefe Pois já, chefe Aí, ó Padrão Desculpa aí Chefe Nossa, o cidadão aí tem que meter a caneta, né Verdade Tô pensando em abordar aquele morador de Hula, que tu acha? De onde? Ali, ó Aborda, pode abordar Fica na contenção aí Cidadão aí, com a mão na cabeça de costa pra mim E os caras tá tudo fodido Não, 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 nem quero, vai embora Tá Tá tudo fodido Tá, ele pediu pra levar no hospital E deixa pra lá Vou abordar o outro Vou contar uma história pra você Que o polícia Na vida real Contou pra mim, mano Falou que uma vez ele foi no Foi o Copom Pagou uma ocorrência Uma mulher Dando trabalho Moradora de rua Aí ele chegou na ocorrência Conversando de boa A mulher começou a querer esculachar, mano Aí ele pegou e pisou com a bota em cima do pé dela Adivinha, mano O couro do pé dela já tava podre, mano Começou a soltar A pele abriu, assim, ó Na hora que ele pisou E a mulher nem dor sentia, véi Nossa Ele falou que ficou com tanto nojo Que aí falou Vai, vaza fora daqui E saiu fora, mano Também, né Cê é louco Caramba, saímos num becão louco, hein Hum Né Eu entro num becão daquele jeito E nessa hora da noite que a gente tá aqui É mais tenso, hein Então Passamos por garotas de programa ali agora a pouco Copom, é Erradia pra nós o veículo Que foi roubada Uma cavalcade, Steve Acabou de ser tomada de furto Aí, que até a gata na mão, hein Do último local dela Vamos recuperar esse veículo aí Positivo Mais um, né Com a conta Mais um anoitado Os caras são foda Pra roubar Padrão, padrão, padrão Pode ir reto, Steve Segundo o copom tá pagando Ela vai pegar a rodovia, hein Esse cara vai tentar dar perdido Cavalcade anda pra caramba, Steve Pegou rodovia, Steve Sentido no centro lá, hein Aí mesmo Copom, o comando do CGP aí já tá no acompanhamento do veículo Já tamo no visual da cavalcade lá na frente, Steve Azul, hein Isso Copom, o cavalcade no visual, hein Quase do lado, Steve Fão do lado Pra ver Que nada Tá pinoteando Tá pinoteando Pinote copom Pinote Pela Duke Express Nossa, capotou, véi Capotou, copom Capotou Nossa Nossa, sem Bora, mano Capotou, capotou, copom Eu não vi, mano Eu tava Nossa Olhando na estrada Vou, vou mesmo O cara bateu na igreja Esbulho de contenção e vou O cara tá preso na serragem Aqui, Steve Tem que dar um jeito de sair, não quero nem saber A roubar foi bom É, você consegue parar o trânsito, não consegue? Ah, é, verdade Parei Beleza Tomando reforço Tá saindo, tá saindo Tá saindo Deve ser comigo Perdeu, ladrão Perdeu, hein Sem pinote Desce, desce, desce Sem pinote Sem pinote Parou Ficar de boa Arma, arma, arma na mão Arma, arma Sete bala Aqui, jogo Apoio aí Olha a criancinha, cara Ah, moleque Ali, é Ficou em cima do muro, Steve Vou guinchar o veículo Apoio chegou, hein Chegou Caramba Caixa dois veículos da rua, hein Positivo Chegou o apoio com força Assim é top, pô Parece de verdade Chegou o reforço daquele jeito Esses veículos aqui, Steve Eu não vou nem dar multa Porque Foi o povo apavorado, né Não, isso aí é só deixar do lado, hein Foi padrão Beleza Padrãozinho Nossa, pra mim o carro tá flutuando Quer entrar, hein Quer dirigir É, se você quiser puxar pode ir no toque Essa foi padrão, hein Essa foi E eu fiz tudo em primeira pessoa, mano Muito louco Eu fiz muito louco Space Fox quase não tá caprichada por dentro O pão, a CGP recuperou a Cavalcade aí O indivíduo capotou É, pela Duke Express É, veículo recuperado E a CGP já tá retomando pra treinamento normal Que a PQRV CGP não interfere com o Paraná aí, né Não CGP é RPA no caso aqui Tranquilo Tem azeinha aqui É, o bonde da azeinha É, o bonde da azeinha Voltou a light Ah, mostrar uma sensação de segurança aí pra você É que é a entrada do metrô Do metrô não, né É, coisa, né Sei lá Patrulhamento padrão, hein, cara Show demais Padrão Esse tá padrão Nossa, Steve Outro veículo foi tomado de furto, hein Vai não Não correia não Deixa eu ver aqui no computador É um fajo, Steve Fajo Tá lá na rodovia Vai O motoqueiro, viado Tá se enfiando na minha frente Vai vim pra nós, Steve Vai vim pra nós, hein Vim de frente, hein Eu acho que sim Vai vim de frente, vai Ali, ali A motinha A bizinha A bizinha Nossa, passou Meu caramba Passou milhão, velho Passou milhão Passou milhão A fajo Caráter geral Aí já tá no visual Da viatura Pinote pela Montalque Montalque e Avenida É um senhor Nossa Parou, parou, parou Vai, vai, vai Desce, desce, desce Desce, desce Desce, desce Desce, desce Desce Meu carinha bugou, Steve Meu carinha bugou Deixa comigo Deixa comigo Deu? Deu Em primeira pessoa Não tá dando Tá tomando a cabeça Fica de boa Posso pra mim Ah, véi, é nada Hã? Se véi vai querer correr Além de costas pra mim Parou, caramba Eu tomo logo nos pés Ó, cara Ó, cara Ó, arma pra mim, mano Filha da mãe Copom, troca de tiro no QTH Troca de tiro no QTH O indivíduo morto Ainda bem que os caras que tá tendo troca de tiro Rafa, não tá atirando ninguém vão, né Os caras tá tudo armado Não vão não, é verdade Motinha ali pra guinchar Mais uma ali no meio da rua Caramba E ele vai chegar Essa daqui foi do cara Ele saiu correndo Vou até tirar ela daqui É só tira aí Que essa não faz parte da ocorrência Ó, via tudo Chegando apoio aí O IML aí já Vou colocar a estacionadinha aqui pro cidadão Depois ele volta E acha ela aqui Tem ali o QTH Ah, desbugou agora Vamos levar ela pro pátio? Vamos Tem um DP aqui embaixo Você levou, Léo? Eu levo Vamos levar ela pra DP, lá Era roubada, né? Era Eita Eita Essa é brabo, hein? Eita, pega DPzinho da PM aqui, ó É isso Primeira vez A DP é vida louca Primeira vez que eu Vem aqui Não tem viatura na DP Bom, acho que eu vou encerrar meu vídeo, hein? Eu também Vou dar aula nessa Aqui eu vou encerrando meu vídeo Espero que tenham curtido É isso aí Até o próximo Valeu, falou, abraços E fui É nóis Valeu Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau